No vídeo anterior, eu, meu filho e seu amiguinho fomos conhecer a aldeia da pena e mostramos o caminho que fizemos para conhecer essa que é considerada como uma das sete maravilhas de Portugal e hoje você irá conhecer essa linda aldeia Vou descer aqui porque eu acabei de avistar ela pessoal Olha ela ali ó, a aldeia da pena galera Galera, vou descer aqui porque eu acabei de avistar ela pessoal Olha ela ali ó, a aldeia da pena galera Olha aí galera ó, a estrada ali ó, nós vamos descendo, descendo Descendo até chegar nela lá ó, olha lá galera ó Ela é um local de difícil acesso né, as pessoas até falam que algumas pessoas ainda moram lá, outras não Por causa disso ó, justamente desse acesso aí, que é bem difícil galera ó, e ela é uma aldeia pequenininha Muito linda, muito linda mesmo, porque ela conservou bastante da história de Portugal Tá vendo aí, as casas ainda são a grande maioria de pedras E nós vamos lá, vamos descer, vamos conhecer aí A aldeia da pena e ela fica literalmente num vale ó, pode ver ó As montanhas As montanhas ó E ela fica dentro desse vale aí E vamos lá Pessoal, é uma pista muito perigosa mesmo, entendeu É uns precipícios aqui, não tem, tá, não tem a proteção da estrada Você tem que dirigir com muito cuidado Você perder o controle ou acabar freio Pode ser fatal ó, e tem umas curvinhas Vai vendo aí Olha essa curva aqui galera ó Se liga aí Então a pessoa tem que tomar muito cuidado Senão a pessoa vai direto e reto Né E pode bater as potas aí Galera, estamos chegando aqui Estamos descendo já pessoal É, é uma descida bem íngreme mesmo É, bem bonita Também ó Olha aí, pra vocês verem aí A estrada assim Tem uns buracos Mas tá boa Eu só fico pensando em dia de chuva aqui né Os travões Aí ó Bem estreitinha a estrada Os travões né Que eles chamam Os freios Tem que tá muito bom E eu fico pensando também em dia de neve aqui galera Porque com certeza isso aqui deve nevar né Ó, no meio das montanhas Literalmente galera É no meio mesmo Entre as montanhas Pode ver ó Tá cercado pelas montanhas Que se situa a aldeia da pena E estamos chegando aqui galera ó Vou encostar o carro aqui Já Vamos conhecer a aldeia da pena pessoal A aldeia da pena Chegamos galera Chegamos na aldeia da pena Em Portugal É isso aí galera Vamos com a gente A aldeia da pena É uma aldeia da freguesia de Covas do Rio Conselho de São Pedro do Sul Distrito de Viseu Localizada a 325 km de Lisboa E a 20 km de São Pedro do Sul Situa-se na Serra de São Macário Ao fundo de um vale profundo Pela qual o seu acesso de automóvel É algo complicado A aldeia da pena Tem neste momento Apenas 7 habitantes Com algumas casas Para habitação Você irá se encantar Com essa linda aldeia Em Portugal E não se esqueça De se inscrever no canal Olha aí galera A gente vê bastante carros aqui Tá Bastante pessoas turistando aqui E vocês podem ver galera Ela é linda mesmo A aldeia As casas são todas Todas até então Estou vendo todas as casas De pedra mesmo Pedra rústica Sabe Cultivando mesmo A história de Portugal E galera É um espetáculo isso aqui Lógico Tem muitas casas aqui Que já Não são mais Habitáveis Não estão mais sendo Habitadas Mas Continuaram E preservaram Tá Ainda A natureza E a conservação Da casa Olha só galera Que lindo Vamos descendo aqui Vamos entrando aqui Vocês podem ver aí Estamos adentrando aqui Também tem um café aqui Que é bastante conhecido aqui O restaurante aqui Ela é bem pequena É isso Mais ou menos Que vocês estão vendo Ali Acho que ali Deve ser a última casa Por ali Mas olha aí galera Olha só Olha a construção Dessa casa aqui Olha Olha o telhado Pessoal Pedra Olha aí ó Nós vamos entrar aqui Por dentro dela Todinha Ali É o café Vocês estão vendo Restaurante Restaurante E nós vamos entrar aqui Pelas ruas Vielas Que tem aqui Na aldeia da pena Tem um pessoal Ali no restaurante Literalmente Galera Olha aí Olha só galera Olha Pedra Não conheceu Não conhece esse lugar Venha pessoal Venha ver Esse espetáculo Que é a aldeia da pena Pessoal É muito lindo Mesmo Olha essa casa Fala a verdade Olha essa casa Galera Eu fico tentando imaginar O dia que isso aqui Foi começar a ser construído Olha aí galera Olha Olha só Olha aí Galera Olha aí ó Olha que bonito Isso aqui Essa casa Olha aí ó Isso aqui tá Parecendo um hotel Tá galera É Tá parecendo um hotel Estamos aqui Num ponto bem alto Mesmo Onde a gente consegue Ver aqui Os telhados Sabe A gente consegue ver Bastante coisa daqui De cima Acho que deve ser O ponto mais alto Até porque Se eu não me engano Isso aqui Essa aqui é a última Última casinha O hotel Vamos ver aqui Ela é bem pequena Mesmo galera Bem rápido E fácil De explorar Também tem Os seus perigos Olha aí Esse precipício Aqui galera Olha aí ó Pra lá Você já não vê mais nada Só montanha Galera Olha aí ó O tamanho dessa montanha Aqui a gente consegue Ouvir Vamos fazer um silêncio Vou tentar dar o zoom A gente consegue ouvir Água Correndo Escutem aí Deve ter algum córrego Alguma coisa Correndo por ali Ali a gente consegue Perceber que A terra tá um pouco Mais molhada Deve descer a água Dessa montanha Vou tentar dar o zoom Aqui Ali Exatamente Estão vendo Vim mais úmida E aí galera Um espetáculo mesmo Muito linda A aldeia Da Pena Estamos subindo aqui Estamos explorando Estamos andando aqui Pra trazer Um vídeo aí Sabe desse lugar Esplêndido aí Literalmente aí A aldeia da Pena Como você nunca viu aí Andando aqui por dentro Mostrando tudo pra vocês Bastante casa aqui Que a gente vê Que não tem mais ninguém Não mora Mas Segundo Informações Os proprietários Não venderam Permaneceram com as casas Aqui Porque Aqui é um lugar Muito turístico Né pessoal É um ponto Muito turístico Vocês podem ver ali Tentar dar o zoom Sempre chegando Carros Pessoas Lá tá o Lanterna Verde Lá E nós estamos aqui Vamos subindo mais aqui Muito lindo mesmo Galera Literalmente no meio Dos montes Sabe Também tem um cemitério ali Pra eu conseguir avistar ali Ó Um cemitério Deus me defenderai Hahahaha Hahahaha Tchau, tchau. Então pessoal, o lugar aqui é muito bonito mesmo, entendeu? Como eu disse, você consegue encontrar muito da história de Portugal aqui, a conservação das casas feitas com pedras, sabe? As ruas, as vielas, tudo aqui pessoal, a natureza, sabe? Isso aqui, a sensação de paz que esse lugar te traz é algo, sabe, surreal, assim, muito gostoso mesmo. Você vê alguns turistas aqui, a gente está andando aqui pelas ruas estreitas, bastante íngreme, né? Que são morros, montanhas, então a gente vê tudo isso aqui. E galerinha, é esplêndido porque estamos cercados de montanhas, sabe? As pedras, os morros, as torres eólicas, tudo isso dá um toque especial aqui na Aldeia da Pena. Eu super recomendo para que você que está morando aqui em Portugal, venha conhecer a Aldeia da Pena, um lugar encantador. Olha aí, galera, estou aqui no corredorzinho aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa casinha aqui, ó. Olha aí, que bonito. Um pouco mais moderna, né? Olha aí, ó. Vamos continuar aqui, descendo aqui. Pessoal, como é de costume aqui em Portugal. Nessa época aí, os cachos de uvas estão aqui. Vocês podem ver aí, ó. Estamos passando aqui por uma videira. Pelo lugar bem legal aqui, bem bonito. Pessoal, estou aqui com o seu Antônio, morador aqui da aldeia. E ele vai explicar para a gente a respeito dessa lenda aí que o morto matou o vivo, não é isso? É isso, é assim. Antigamente, quando as pessoas morriam aqui, iam para Cobras do Rio, para o Semitério, para o Quial. E, após transportar, não havia caixões, nem urnas na altura, não é? Embrogados não é só. E depois pegavam neles, um à frente, outro atrás, numa padela. Ia ser ali a escarpa, lá em baixo, a Cobras do Rio. Sim. O da frente descorregou o morto, foi para cima dele e matou. Por isso é que é a história do morto matou o vivo. Esta é verdadeira. É verdadeira, né? É verdadeira. Está bem, então. Sr. Antônio, muito obrigado. O Sr. Antônio. O senhor me explicou aqui a respeito dessa lenda aí. Tem um restaurante até com esse nome aqui, o Morto, que matou o vivo, né, pessoal? Que viagem é essa, velho? Ele explicou que antigamente aqui, né, as pessoas tinham que transportar. Você dizemos que aqui é um lugar de difícil acesso. Então, quando as pessoas morriam, tinham que ser transportadas, né? Então, o que acontece? Acabou que um desses caíram no precipício, no barranco, e o morto caiu por cima, né? E acabou matando ele pelo fato de um morto cair em cima do vivo. Então, por isso que fica essa lenda aí, o morto que matou o vivo. Bem interessante, né, galera? É isso aí, Portugal. Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo aqui para o canal. Se você gostou, deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Esse é o canal de Silva, morando aqui em Portugal, tá? De Silva em Portugal. Digita lá que você encontra o nosso canal, tá? Se inscreva aí, pessoal. Se inscreva aí. Ative a notificação para não perder nada, nada desse canal que mostra o interior de Portugal. Estamos morando no interior. Uma ótima opção para você que está fazendo o seu planejamento e pretende vir morar aqui em Portugal. Então, mostramos bastantes lugares aqui. Se você for lá, tem playlist do lugar onde nós moramos. Tem bastante informação sobre o interior, tá bom, galera? Então, você que não é inscrito, se inscreva lá para não perder nada. Então, como nós vamos falar para todos? Vamos embora! Vamos embora! E fica ligadinho no canal, que no próximo vídeo tem estreia, quadro novo, Papo de Imigrante. Onde eu entrevisto imigrantes que contarão a sua experiência de vida vivendo aqui no interior de Portugal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!